Estamos aqui numa manhã histórica, uma parceria com a Amazon, para que o nosso artesão consiga levar os produtos dele para o mundo inteiro. Sobre a liderança do nosso presidente, Jair Bolsonaro, de todo o Ministério da Economia, tendo o ministro Paulo Guedes à frente, a Secretaria de Indústria e Comércio, o secretário João Ascioli, a coordenadoria responsável pelo artesanato brasileiro, o Fábio Silva está aqui, eles trabalharam junto com a equipe da Amazon para que todo artesão brasileiro consiga colocar os seus produtos em uma loja específica para os produtos deles. Vocês imaginam o impacto que isso vai ter. O nosso artesão pode estar no interiorzão do Brasil, em situações às vezes precárias, mas lutando com o seu suor, com a sua arte, para levar renda, para levar comida, para levar melhores condições para a sua família, vai ter acesso a vender em dólar, em euro, em real, e com isso o nosso artesão vai crescer. O nosso artesão vai ter uma distância menor para o comprador, vai poder ter estabilidade de renda, vai poder ter prosperidade. É a economia levando oportunidades para todos os brasileiros.